Alma angustiada, espírito abatido Tristeza no olhar, um coração ferido Quem te vê por fora, não consegue decifrar O contexto da história que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar Rio em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou, não voltou atrás do que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou, vai acontecer do que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou, Ele não mudou Mas Deus já preparou Mesa no deserto pra te alimentar E em terra seca pra te saciar Coluna de fogo pra te aquecer Só pra mostrar que Ele cuida de você Aquele livramento que você não viu Aquele livramento que você não viu E sabe aquela porta foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo que Ele não te vê Olha só o que Ele já fez por você Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou, não voltou atrás do que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Se Ele não mudou Se Ele não mudou Vai acontecer do que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou, Ele não mudou Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu E o seu presente e seu futuro está nas mãos de Deus Que Ele nunca falha Que Ele nunca falha Ninguém pode apagar a história que Ele escreveu O seu presente e seu futuro está nas mãos de Deus Que Ele nunca falha Que Ele nunca falha Ele não mudou Ele não mudou Não voltou atrás do que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que seu problema é o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz Senhor Falar comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a fama De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar E os segredos da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Deus me vai vencer De joelhos De joelhos É de joelhos É de joelhos É de joelhos É de joelhos Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que em te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que em te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro E esse choro vai cessar quando o sol nascer Está coberto E esse choro está coberto Deus não se desampara Pode desampar Muito tempo esperando Pode dormir tranquilo E esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber que tudo está entendido Então você pode dormir tranquilo Descansa o teu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo E aí você vai perceber Você vai perceber que tudo está gostando Eu sei que está cansado de esperar uma resposta Deus sabe muito bem aquilo que te incomoda É uma questão de tempo para Deus agir O dia e a hora, Ele quem vai decidir? Não fique aí pensando que o Senhor te esqueceu Porque Ele sabe bem de cada sonho seu A dor não vai neutralizar a sua fé Confie no Senhor assim como José A dor não vai invalidar a sua fé Deus vai manter você de pé Eu sei que é difícil prosseguir e não desanimar Quando sua força chega a se esgotar A dor não vai invalidar a sua fé Deus vai manter você de pé O sonho não morreu, Deus vai realizar Você precisa reagir Não é momento de parar Não fique aí pensando que o Senhor te esqueceu Porque Ele sabe bem de cada sonho seu A dor não vai neutralizar a sua fé Confie no Senhor assim como José A dor não vai neutralizar a sua fé A dor não vai invalidar a sua fé A dor não vai invalidar a sua fé Deus vai manter a sua fé Deus vai manter você de pé O sonho não morreu, Deus vai realizar Você precisa reagir Não é momento de parar O seu trabalho é confiar em Deus O seu trabalho é confiar em Deus Recursos para os sonhos Ele tem E não vai faltar nada Na beira da estrada Você não vai ficar Ele conhece tudo Ele conhece tudo É criador do mundo E em cada detalhe Ele vai fazer Então use a sua fé Que Deus vai te surpreender A dor não vai invalidar a sua fé Eu sei que é difícil prosseguir E não desanimar Quando sua força chega a se esgotar A dor não vai invalidar a sua fé E Deus vai manter você de pé O sonho não morreu, Deus vai realizar Você precisa reagir Não é momento de parar Não é momento de parar Não é momento de parar Ele conhece tudo É criador do mundo E em cada detalhe Ele vai fazer Então use a sua fé Que Deus vai te surpreender Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além Do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai se empreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além Do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar E a sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai se empreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você E todo choro que foi derramado Falava toda dor do seu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser vitória Então seja fiel Porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai ser testemunho A muita gente vai se empreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Faz ser lindo esse testemunho Faz ser lindo esse testemunho Faz ser lindo esse testemunho O impossível é detalhe pro meu Deus É sua especialidade Quando o homem diz que não tem solução O poder de Deus veio além da razão E confundidos com aqueles Que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível Pois ninguém pode revogar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagres Meu Deus vai te surpreender com milagres E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagres Nesse problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagres E confundidos E confundidos Ficam aqueles Que desacreditaram Que desacreditaram Das promessas do Senhor E o impossível Torna possível Pois ninguém pode revogar O que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagres Meu Deus vai te surpreender com milagres E quanto mais difícil parecer E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagres Nesse problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagres Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Deus determinou Milagres em tua casa Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Deus determinou Milagres em tua casa Meu Deus vai te surpreender Com milagres E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagre Nesse problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como uma história de milagres Como uma história de milagres Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Sim, não Sim, não Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fica em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Fica calmo A luz não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa 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 É só você Confiar em mim Descansa meu filho Despreocupa 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 A tempestade não vem se assulta Não tô demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver O novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário Está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que está vindo aí é extraordinário Está tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Estou fojando Estou fojando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo Vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Estou te preparando Para um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá A história que eu escrevi Borracha não apaga Fui eu quem te escolhi Fui eu quem te escolhi A história que eu escrevi Já tem dia e hora Pra acontecer Eu quem prometi Estou te preparando Para um novo tempo Para um novo tempo Que já vai chegar A linda história Que você vai interpretar Calma tá chegando Eu estou caprichando E você vai ver Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Estou te preparando Pra receber o que eu vou te entregar Você não faz ideia Você vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Você diz que está sozinho Você diz que está sozinho Mas Deus diz que estou contigo Mas Deus diz que estou contigo Você diz que não tem jeito não Mas Deus diz que tudo é possível Eu Você diz que eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar, volte a sonhar Deus ainda realiza os sonhos Você diz, eu não posso, você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar, Deus ainda realiza os sonhos Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Senhor, tudo errado pra você Se está no leito de hospital ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar, há tempo de sorrir Ele é o Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Ele está realizando sonhos Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar, se for um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Se for um tempo a dor te fez parar Eu permiti você passar por esse vale Eu permiti que o inimigo tocasse nos seus Eu permiti que as chagas tomassem seu corpo Eu permiti que o inimigo tocasse em seus bens Foi assim que aconteceu na vida de Jó Tinha tudo o que queria do bom e melhor Mas perdeu tudo o que tinha e mesmo assim não murou Simplesmente adorou E é assim que acontece também em sua vida É fácil adorar quando tudo vai bem Quero ver tu adorar na posição de Jó Sem amigos, sem seus filhos e sem os seus bens Eu quero te ver adorar quando tudo vai bem Mas quero te ver adorar se tudo der errado Quando parecer que as forças já se acabaram Me adora que eu mudo esse cenário Então me adora Vai adorando que eu entro nessa prova Que eu entre em cena e mudo toda a sua história Que eu chego e trago vida ao sonho que morreu E realizo que tem minha glória Então me adora que eu trabalhe enquanto você me dá glória Que eu me levante e raça o céu na mesma hora Pra eu saber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Quero te ver adorar quando tudo vai bem Mas quero te ver adorar se tudo der errado Quando parecer que as forças já se acabaram Me adora que eu mudo esse cenário Então me adora Que eu me levante e raça o céu na mesma hora Pra eu saber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Diga que eu sou grande Diga que eu sou forte Diga que eu sou santo, maior que a morte Eu sou o tremendo rei do universo Diga que eu sou único, digno de adoração General de guerra e por excelência E Deus de estratégia, Deus de providência Cavaleiro santo, o Emmanuel Raiz de Davi, o guarda de Nael Então me adora Vai adorando que eu entro nessa prova Que eu entre em seu lindo, toda a sua história Eu chego e trago vida ao sonho que morreu E realizo pra mim agora Então me adora, me adora, me adora, me adora Me adora, me adora Me adora, pra receber tem que adorar Pra minha mão se movimentar em seu favor Diga que eu sou grande Diga que eu sou forte Diga que eu sou forte Maior que a morte Eu sou o tremendo rei do universo Diga que eu sou único, digno de adoração General de guerra General de guerra e por excelência Deus de estratégia, Deus de providência O cavaleiro santo, o Emmanuel Raiz de Davi, o guarda de Nael O cavaleiro santo, o objectives Liberé-tudo, com no ar Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuto o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar E nem forças você tinha pra orar Mas escuto o que eu vou te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo E essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo E essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo 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 Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda, Ele prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que Ele vai fazer Deus Ele cuida, Ele cuida sim Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Ele cuida Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você